E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bem, aqui temos um pouco do memorial do primeiro presidente que nós vivemos em Angola, que é o memorial do Agostinho Neto. Conforme vocês podem ver, eu acredito que aqui deve ser proibido filmar, então por isso que eu estou andando de um jeito disfarçado. Conforme vocês podem ver, é um pouquinho sigiloso, lá em cima tem alguns trofas, mas isso aqui é apenas um vídeo para mostrar algo rápido. Eu estava lá dentro onde houve um pequeno evento, não foi lá grande coisa, mas contudo foi isso. Isso aqui é uma parte do meu dia, conforme vocês podem ver, e o que eu estava a fazer durante hoje. Eu vou parar por causa disso, o guarda que está em frente. Epa, ouviria o portal. É, como eu estava a buscar um pouco, eu estou aqui no digital e houve um pequeno pulo. Como pudemos ver, aqui é o lado de fora do memorial, o que estava acontecendo aqui dentro do memorial. Tivemos um pequeno evento. Deixa eu ver se eu consigo mudar para a câmera frontal. Opa, nem dá. Opa, nem dá. Ficam-se assim. Aí aproveitamos ver o outro, pessoal, que me encontrou no tabaco. Vemos um pequeno evento, onde nesse evento se tratou do Orçamento Geral do Estado, onde nós vimos como é que está a Belarada e a Unicef. E fizeram alguns rancos, onde mostrou o Orçamento Geral do Estado de Cadeangola, como é que está o balanço de tudo, os gás, quanto é que temos e tal. Aqui temos um pouco do que é conhecida a cidade alta. Ásia Luana. Praticamente é uma das partes que nós temos com um pouco mais de beleza. E não só beleza. Olha, que é a pergunta. E umas coisas mais organizadas e bonitas, a gente vê que é um arredamento ou um preço de renda muito caro. As casas aqui, como o arredamento, como tudo, faz mesmo bastante e alto. Não favorece para quem tem um salário médio ou baixo. Bem, quase toda a parte do lado. E praticamente nós aqui também não temos um salário mínimo estipulado que possamos facilitar. Aqui, o jardim daqui, como as casas, como a rua, é totalmente cuidada e mais limpa. Porque aqui nós estamos perto de um palácio. E praticamente um preço que fica. Onde tem certas conferências, reuniões e outras coisas. É onde são para dar estudo. Para quem não quer dizer, vocês estão vendo lá no fundo uma cor meio rosada. Ou castanheca, sei lá. É lá onde nós chamamos de palácio do Presidente. Bem, pessoal. Vou cortar um pouco do vídeo. E depois vai fazer o porco. O cachorro. O cachorro é jovem, hein? Como, velho. Nós vamos ter uma corda aí no porco. E aí pode ter ficado no cão de lado. E aí pode ficar no cão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.